A vereadora Kátia Maria promoveu uma audiência pública para debater as novas diretrizes de modulação da Secretaria Municipal de Educação para 2024. Professores e outros trabalhadores do segmento participaram do encontro. Segundo a vereadora, vários profissionais estão se sentindo prejudicados com as novas regras da modulação que definem local e jornada de trabalho e não levam em conta a realidade de trabalhadores. A modulação é natural, todo ano tem o remanejamento de trabalhadores, aumenta a carga horária, diminui a carga horária, muda de escola, isso tudo é normal dentro da educação. Agora eu tenho recebido inúmeras denúncias, questionamentos, porque são questões que quem está em estado de probatório não está aceitando fazer modulação numa escola perto da sua casa. O que ganharia a educação e ganharia esse trabalhador? Profissionais que já estão consolidados com mais de 10, 15 anos trabalhando no noturno do administrativo, que tem uma carga horária de 30 horas e que estão sendo obrigados a passar a trabalhar durante o dia. Só que esse trabalhador, como era 30 horas, ele já tem um outro trabalho durante o dia, então não dá para obrigar as pessoas a fazerem assim de uma hora para a outra. Tem que ter todo um processo de planejamento para que as pessoas possam se adequar a essa nova regra. E também a questão das recepcionalidades garantidas pela legislação. As mães ou os pais, por exemplo, que têm filhos com espectro autista, que têm um benefício da lei para ter a jornada reduzida, isso também não é levado em consideração no que se refere a nova diretrizes de modulação. Trabalhadores concordaram que as diretrizes propostas pela Secretaria de Educação para o próximo ano não levam em consideração algumas particularidades de profissionais para definir nova carga horária e turno de trabalho. A partir do momento que a gente toma posse, eles falam aonde a gente pode ser modulado. Modulado seria numa escola, perto de casa ou não. Nem sempre nós conseguimos ficar perto de casa, que é o meu caso. Aí, esse ano surgiu para mim poder ficar perto de casa, mas só que não vai ter mais à noite, por causa que eles colocaram a regra que todo auxiliar tem que ficar de manhã ou à tarde, mesmo que tenha aula à noite. Então, no caso, as pessoas que, igual eu, vão ter que modificar a partir de duas semanas, porque a partir de janeiro nós vamos ter que ter essa mudança. Então, a gente não tem tempo hábil para fazer essas mudanças. E não precisaria, porque o noturno não vai ser fechado. A minha queixa hoje, eu já estou aqui principalmente para poder falar sobre a questão da discriminação, porque eu vejo que essa nova diretriz, ela fere o princípio da isonomia do serviço público, que onde, por eu ter filhos autistas, eu não posso modular em determinada escola, permanecer em determinada instituição ou ser modulada em determinada turma. Então, isso eu acho que é discriminação. Os meus direitos, a prefeitura concede a redução de jornada, mas ela também penaliza quem usufrui o direito. Então, a partir do momento que eu tenho direito à redução, mas eu sou penalizada por isso, como que eu sou penalizada? Eu não posso modular em uma escola de tempo integral, eu não posso, se eu fosse pedagoga, eu não posso ser referência em nenhuma turma. Então, ela está me penalizando. E aí, eu acho que fere discriminação e fere o princípio da isonomia no serviço público. A coordenadora do Sindicato dos Servidores da Educação do município de Goiânia afirma que os servidores readaptados também serão prejudicados com a nova proposta de modulação. São diversas queixas, mas a principal delas é aquela que fere o direito dos trabalhadores que adoeceram, que são os profissionais que pegaram licença médica e os profissionais readaptados e readequados que estão ficando excedentes ou não estão podendo pegar lotação nas suas próprias instituições, onde eles já estavam lotados há anos e já adequados, de acordo com as suas capacidades de trabalho, e agora estão sujeitos a terem que mudar de lugar, de instituição, sendo que as condições para o transporte, para a locomoção, são bastante limitadas para eles. Kátia Maria acredita que a modulação deve ser proposta pela Secretaria de Educação com sensibilidade, para que os profissionais da educação sejam ouvidos e tenham melhores condições de trabalho, o que pode refletir de forma positiva na qualidade do ensino nas escolas da capital. Segundo ela, ainda é possível alterar a proposta para janeiro. As diretrizes, ela vai nortear quem está fazendo a modulação todo início de ano, final de ano, início de ano, a gente faz essas adequações dentro da educação. Então, a modulação, ela vai até o início de janeiro, geralmente, e nós queremos que a Secretaria de Educação tenha essa sensibilidade para promover, seja a justificativa que seja plausível ou que ela faça adequação nessas diretrizes para não prejudicar e não ferir o direito desses trabalhadores também. Nós queremos que as nossas crianças, nós queremos que os nossos estudantes tenham um ensino de qualidade. E isso passa por ter o profissional satisfeito também na unidade de ensino. Claro que o trabalhador, ele passou no concurso público a trabalhar em qualquer unidade dentro do município, mas é inteligente você fazer isso. Por exemplo, quem está no estágio probatório, que tem a vaga perto da casa dele, e ele não pode ir porque estão dizendo que ele está em estágio probatório. Vai economizar tempo, vai economizar dinheiro, ele vai chegar com mais disposição ao invés de ter que pegar um ônibus cheio, atravessar a cidade, etc. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto